Música Estamos começando mais um TVE Esportes. Hoje saímos dos estúdios da TVE e viemos aqui para o Veleiros do Sul, para a sede do Veleiros do Sul em Porto Alegre, zona sul da capital. Um clube que foi fundado lá em 1934, isso mesmo, 1934. Mas quem vai falar sobre o Veleiros do Sul e quem vai contar para a gente essa história é o Comodoro do Veleiros do Sul, o Cícero Hartmann. Obrigado pela presença. Como que começou o Veleiros do Sul? Olha, o Veleiros do Sul está completando 85 anos. Foi fundado em 1934, conforme tu disseste no início da matéria. Um grupo reunido lá no Bar Lilliput, incentivado pelo Leopoldo Geyer, fundou o nosso clube lá no bairro Navegantes, inicialmente. Depois, nós recebemos essa área e o Comodoro Bershinger construiu, digamos assim, essa nossa nova sede, esse nosso novo local, com muita ajuda, muita colaboração, muito esforço de vários sócios. E hoje nós temos essa área magnífica, esse clube esplenderoso, muito bom, e que, enfim, está aqui integrado à cidade de Porto Alegre, convivendo com o Guaíba, com a liberdade de viver a água. É um prazer que nós temos, o Porto Alegre muitas vezes até nem conhece tanto o quanto é importante esse convívio aqui do Rio Guaíba, do Lago Guaíba, enfim. E temos uma estrutura náutica, voltada efetivamente à náutica, que é o nosso esporte, é o nosso propósito dentro do nosso estatuto. Cícero, tu é Comodoro, essa expressão, ou expressão, cargo, enfim, Comodoro é uma expressão náutica, explica para a gente o que é Comodoro, como é que é formada a estrutura do clube. O Comodoro é a mesma coisa que um presidente do clube. Nós temos uma, a nossa estrutura, nós temos o Conselho Deliberativo do Clube, onde há um presidente, o Conselho Deliberativo do Clube elege a Comodoria, composta pelo Comodoro, que no caso sou eu, que é a autoridade máxima, o representante legal do clube, enfim, juntamente com os seus vice-comodoros, o vice-comodoro esportivo, o vice-comodoro social, o vice-comodoro administrativo e o Conselho Fiscal também é eleito para um mandato de dois anos. Essa é, digamos assim, a nossa estrutura. Fora isso, a gente também tem os nossos diretores, diretor da escola de vela, mas aí são cargos que a Comodoria elege, a Comodoria resolve, digamos assim, delegar para alguém algumas funções para auxiliar aí no nosso dia a dia para gerir o nosso clube da melhor forma. Não são cargos remunerados, são cargos que a gente exerce pró-bono, enfim, para o bem do clube, da nossa associação e é mais ou menos isso. Bom, a tua história na navegação, a tua história com a vela, quando começou e até tu acabou te apaixonando e hoje é comodoro, não é a primeira vez que tu é comodoro, né, do Veleiros do Sul, mas como é que aconteceu? Como é que começou? Olha, eu sempre fui muito ligado ao esporte, sempre gostei muito do esporte, né, e eu tive um amigo que era meu colega no Colégio Anchieta e me levou um dia a conhecer o Barco à Vela quando eu tinha 15 anos de idade. A partir daquele momento eu larguei o basquete e comecei a velejar e nunca mais parei de velejar. Eu conheci o mundo, eu conheci vários lugares que a vela me proporcionou, competindo, indo para campeonatos mundiais, campeonatos sul-americanos, eu velejava inicialmente na classe pinguim, que é uma classe que hoje não existe mais, depois passei para a classe olímpica do 470, né, onde tive alguns títulos conquistados, importantes na minha vida, que também me levaram a conhecer esses lugares, a Europa, Estados Unidos, Argentina, enfim, vários, vários e vários lugares. E depois comecei a velejar de Solim, atualmente eu sou vice-campeão mundial de Solim, ganhei três vezes esse título, também cinco vezes campeão sul-americano e a vela está dentro de mim. Assim como a gente aprecia esse esporte, eu também, pela minha experiência, pela minha dedicação, eu também me envolvo muito com a nossa estrutura, de tentar, enfim, proporcionar para essa turma mais nova, eu tenho duas filhas também, a mais velha não quer nem saber de velejar, talvez a mais nova, quem sabe, aí se interesse e tal, mas é uma coisa muito gratificante para a gente poder auxiliar essa turminha mais nova, sabe, a gente aqui no clube tem uma ideia, uma formação de que a colônia de férias, por exemplo, que inclusive está acontecendo aqui no clube, nesse momento, ela desperta o olhar da criança para o nosso esporte, para a nossa vela, e nós com isso levamos depois para a escola de vela, da colônia vai para a escola de vela, da escola de vela se forma um campeão, um cidadão melhor, uma pessoa que vai preservar a natureza, vai curtir a natureza, vai poder se envolver ou não no esporte, mas vai ter uma segurança maior de enfrentar uma adversidade dentro do rio, uma adversidade na vida, enfim, eu acho que a vela nesse ponto, ela é muito legal, muito positiva para a formação do caráter de uma criança. Desafio para a 2Uni20, expectativa também para esse ano que está se iniciando, e até a questão da formação de atletas, que você começasse ali, a importância do Veleiros do Sul para a formação de atletas e medalhistas nas competições. Nós temos aqui um representante já classificado para a Olimpíada de Tóquio, que é o Samuel Albrecht e a Nicolino, Gabriela Nicolino, vão nos representar ao Veleiros na Olimpíada de Tóquio. Há também uma outra tripulação, o Jason Mendes e mais dois times que estão também disputando uma vaga para a classe 470, ainda não está definido, mas eles estão aí envolvidos nisso. Tivemos a felicidade em 2013, houve uma notícia de que a CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, ela daria um apoio muito forte para que todos os clubes no Brasil tivessem um suporte maior para compra de material, para viagens, para recursos humanos, enfim. E nós fomos o primeiro clube de vela, na época eu era o Comodoro, a aprovar um projeto onde nós renovamos toda a nossa flutilha. Compramos barcos da classe Laser, nove barcos, compramos 25 Optimist, fizemos a compra de mais quatro, 420, botes infláveis, estrutura, enfim, que a gente precisava para renovar os nossos barcos e oferecer isso para os nossos meninos. E a escola de vela também era uma entrada importante de associados dentro do clube, ela não estava com a visibilidade que ela precisava, nós fizemos um trabalho voltado a ela, inclusive fui um pouco criticado porque trocamos uma loja, uma lojinha que tinha dentro do clube, pela escola de vela. O espaço da lojinha virou uma escola de vela. A escola de vela hoje é ali ao lado da nossa pracinha, onde as crianças acabam interagindo, acabam ingressando, se interessando, enfim. E hoje nós temos cerca de 50 barcos da classe Optimist disponível para que o menino venha aqui, aprende a velejar, se interessa, ele fica, se associa ao clube e começa a praticar o esporte com toda a estrutura, com todo o apoio. E a CBC veio realmente num momento muito importante porque esses recursos que vêm lá da Loteria Federal são descentralizados e repassados aos clubes conveniados e filiados à CBC. E para nós, isso, digamos assim, por ter sido o primeiro clube de vela, abriu uma porta muito importante até pela nossa história. Nós fomos organizados o suficiente para poder chegar lá, apresentar um projeto e aprovar isso. E hoje, todos os clubes que acabaram seguindo a mesma linha, e existe já um novo planejamento que está sendo feito para o novo ciclo olímpico. Eu estive agora, no ano passado, recentemente em Campinas, para um seminário de planejamento sobre isso. E é surpreendente porque a gente vê que efetivamente existem entidades sérias, existem pessoas capazes de efetivamente tornar um sonho realidade. Eu, no meu tempo como atleta, eu nunca tive um apoio, uma estrutura como hoje esses meninos têm. E muitas vezes a gente acha que eles até deveriam valorizar um pouco mais isso. Quer dizer, a gente ganha as coisas muito fáceis e as pessoas não valorizam. Eu suei a camiseta para poder me classificar, para poder correr o Mundial, para comprar um barco, comprar uma velinha. Aquela velinha eu guardava, só usava em campeonato, entende? E hoje as coisas são muito mais fáceis, muito mais rápidas, muito mais troca de chinelo e vamos embora, entendeu? Então, isso tem que ter um pouco de cuidado também. Sobre essa questão do convívio dos sócios e convívio dos visitantes aqui, noveleiros do sul, o que tem para dizer para a gente? Olha, nós temos, como eu te disse, tem gente que, por exemplo, vocês não têm uma quadra de tênis aqui, vocês não têm outras opções. A gente quer que as pessoas que têm esse prazer de navegar, ou não só velejar, mas têm o seu barco, querem viver aquilo que eu disse no início, a liberdade de tu viver a água. É isso que nos identifica. E o Veleiros não é um clube da Zona Sul, o Veleiros é um clube da cidade de Porto Alegre. E o que eu vejo, assim, é que nós aqui temos um ambiente muito familiar, muito amistoso. É óbvio que, digamos assim, se vier mil e duzentos sócios ao mesmo tempo, a coisa complica um pouco, porque o restaurante tem a sua capacidade. Se tiver todo mundo dentro da água, está tudo bem. Aqui fica bastante complicado. Então, tem muita gente que não é sócio do clube, gosta de vir aqui, gosta de frequentar o clube, procuram ser convidados e tal. E a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso para valorizar bastante também o nosso associado. É fácil de se associar aqui, não é difícil. As pessoas têm que ter uma indicação de um sócio, vem aí, se sujeita às regras do estatuto, e se aprovado, vai ser muito feliz aqui dentro. Pode ser mesmo. Como tu disseste, o Guaíba, ele proporciona até mesmo as pessoas, quando estão nos barcos, elas acabam dando um oi, né? Um barco, se encostam, acabam se encontrando até mesmo no Guaíba, né? Porto Alegre proporciona isso aí também. Olha, assim ó, quem vive no meio náutico, existe aquela regra, tu nunca escapa, né? Primeira coisa básica, tu sempre vai auxiliar alguém. Tu nunca vai deixar de dar um auxílio, prestar um socorro. Essa é a regra fundamental que vigora no nosso esporte, né? E eu vejo assim como a gente acaba com esse convívio, né? Do lado a lado, um barco aqui, vamos... Nós temos um grupo, por exemplo, que muitas vezes no carnaval, ao invés de eu ir para a praia, eu tenho uma casa lá em Garopaba, eu não vou a Garopaba, eu vou navegar pelo rio Guaíba e pela Lagoa dos Patos, né? Então nós saímos aí cerca de seis, sete barcos, amigos, com as crianças, com os filhos, enfim. Aí nós vamos lá para o Itapuã, nós vamos para o Tapes, no Pontal de Tapes, né? A gente curte o nosso lugar aqui de uma maneira muito, muito legal. E vocês não imaginam o que é a nossa natureza para o lado do sul, né? Entrando na Lagoa dos Patos, aquela praia do sítio que não se pode descer em função do parque, mas tu ancorar na praia do sítio e ouvir aquele som dos bugios cantando a noite inteira, berrando aquela coisa, é fantástico, entende? E isso gera um congraçamento muito forte. A gente acaba sempre ali, sabe, formando seus grupos. Existem vários grupos de cruzeiro que estão aí bem fortes. Nós tivemos até uma boa festa realizada por eles aqui também. Então, quem está nesse meio tem essa característica, sabe? A característica de ser solidário, de estar ali ajudando e conviver em harmonia sempre, né? Maravilha. Cícero, para finalizar, as obras da Orla do Guaíba. Quanto que elas beneficiaram? O que elas proporcionaram para os veleiros do sul? Olha, isso demorou muito, né? Deveria já estar acontecendo há bastante tempo essa melhoria na Orla do Guaíba, né? Eu acho que no momento em que tu consegue levar o cidadão de Porto Alegre a conviver com o Guaíba, que é efetivamente um patrimônio que nós temos, isso é muito importante. Eu acho que uma crítica que, na minha opinião, é opinião minha, né? Fica devendo é que nós não temos ainda nenhum espaço náutico na Orla do Guaíba, né? Nós temos muitas obras, né? Inclusive o Pontal do Estaleiro, agora teremos aqui várias torres. São empreendimentos que a cidade cresce, enfim, isso para nós também é bom. É óbvio que todo mundo quer o progresso, também quer mais sócios. Talvez essas pessoas também possam conviver aqui com a gente também, né? Vir aqui, conviver no nosso clube, morando perto e tal. Agora, eu vejo que na Orla do Guaíba em si, falta um ambiente público, uma marina pública, né? Um lugar que a gente possa chegar de fora, não só nos clubes, mas chegar um navegador aí e tal e ancorar numa marina pública, né? Ter uma estrutura, isso geraria mais emprego, isso geraria mais mão de obra, né? O Porto Alegrense ter lá o seu stand-up paddle, vai lá, bota na beira do rio, sai para navegar, tem o seu caiaque, tem o seu barco à vela, enfim, isto eu acho que está carente, né? Eu deveria, as autoridades deveriam olhar para isso, existe, inclusive, há muitos anos atrás foi feito um projeto de uma marina pública perto do anfiteatro e até agora ainda não aconteceu. Espero que isso ainda ocorra, porque não é só para o clube, mas para toda a cidade. Isso seria uma melhoria muito importante para a cidade. Nós temos uma costa brasileira enorme, né? O Amir Klink, inclusive, esteve aqui um tempo atrás, fez duras críticas e acha que o nosso Guaíba é o lugar melhor para qualquer um aportar, porque aqui não tem craca, tem o mexilhão, né? Mas não tem craca, não tem água salgada, quer dizer, é um lugar muito bom para poder receber navegadores de toda parte do mundo. A gente aqui no clube recebe muita gente que vem de fora e tal, as pessoas que têm curiosidade de entrar em Rio Grande e vir navegando pela Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos é um presente também que nós temos, é um... Ah, olha, é muito lindo. Então, enfim, a única questão que eu acho é que realmente faltaria um pouquinho mais dessa acessibilidade pública para a Orla do Guaíba. Agora, TVA Esportes, a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o TVA Esportes, direto aqui do Veleiros do Sul, Zona Sul de Porto Alegre. E agora a gente vai conversar com o Mauro Ferreira, que é coordenador da Escola de Vela Minuano aqui do Veleiros do Sul. Obrigado pela presença, tudo bem? Como é que vai agora? Tudo bem, muito bem. Eu queria agradecer a presença de vocês aí para enaltecer nossos eventos e dar uma divulgação da nossa Escola de Vela. A gente fica muito feliz em tê-los aqui no Clube Veleiros do Sul. O Veleiros do Sul é um formador de atletas, mas para a formação de atletas é preciso aprendizado. E uma maneira para se começar é com a Escola de Vela Minuano e a colônia de férias aqui do Veleiros do Sul, é isso mesmo? É isso mesmo, gente. Nós temos uma colônia de férias que é a nossa primeira captação de crianças, que é a abertura de portas do Clube Veleiros do Sul. Essa colônia de férias acontece em janeiro e fevereiro, de segunda a sexta-feira, onde nós abrangemos crianças de 5 a 12 anos. O nosso foco é crianças de 8, 9 e 10 anos, que a média de 30, 33 crianças, nós conseguimos uma boa captação. Após essa colônia de férias, são feitas atividades com água, a gente apresenta o barco, o que é o optimismo, o que é a Escola de Vela, como é que se faz o nó, como é que a gente aprende a direção do vento, certo? Isso depois eles criam uma... Como é que eu vou te dizer assim? Eles têm interesse, e aí a gente faz o convite para eles virem frequentar uma Escola de Vela. Nesse primeiro nível da escola, a gente sempre pergunta entre faixa etária de 7 e 8 anos para entrar. E o que acontece? A gente é bem flexível nos horários, são sábado à tarde e domingo pela manhã. Nesse primeiro momento, a gente não obriga a criança a vir todos os finais de semana. Então a gente faz uma coisa bem moderada, e isso acaba atraindo eles para a Escola de Vela. Bom, esse começo, para uma criança, na questão da vela, é de forma lúdica, é isso? Exatamente, bem lúdico. As nossas aulas iniciais, certo? Eles vão aprendendo brincando, certo? No nosso espaço aqui, que é imenso, salas de aula é um momento muito raro, chegada dos meninos e final de aula. A gente usa todo o espaço do clube. Isso que deixa a aula bem dinâmica, assim, gente. Há quantos anos já existe a colônia de férias aqui do Veleiros do Sul? A colônia de férias existe há mais ou menos uns 30 anos, certo? Eu faço parte dessa colônia de férias há 10. 10 anos eu faço esse projeto aqui no Veleiros, tem dado bons frutos. Temos captado muitos talentos aqui, né? E hoje não é à toa que o Veleiros do Sul é considerado o centro número um de formação de atletas. A palavra aqui é um pouco pesada. A gente forma velejadores. E como é que são organizadas as aulas para as crianças dentro da colônia e também para depois essa formação de atletas na iniciação? Por exemplo, eles têm cinco dias de colônia de férias, que são os programas que a gente monta. Nada impeça que a criança repete depois. Cada dia a gente faz uma atividade com água, direcionada a barco. Por exemplo, a gente bota o Optimist na piscina, a gente faz passeios de bote. Eles aprendem de nós, eles têm noções básicas de vela, de vento, direção onde é que estão, as partes do barco. Isso facilita bastante. Eles saem daqui muito fascinados, chegam em casa contando para os pais o que aprenderam, que já sabem até velejar. Então, isso é uma das coisas... Essa é a abertura de porta para as crianças. E depois dessa iniciação, se tornando um atleta, como é que é a rotina do atleta até dessa classe Optimist? Bom, a rotina dessa classe, ele passa um ano e meio na escola, ele passa para a flotilha, que seria automaticamente a nossa equipe de vela. A nossa equipe de vela, a coisa já é mais dura um pouquinho, é mais rígido. Nós treinamos quatro vezes por semana, treinos intensivos. Épocas de campeonato, nós fizemos, a gente chama de clínica, que são treinos corridos, assim, de cinco, seis dias corridos, manhã e tarde. Então, é bem concorrido, mas o pessoal já faz um trabalho, já vem vindo um trabalho de anos. Quando chega nesse estágio, ele já está apto para isso. Percebendo ao longo desses anos aí, os benefícios que tu tem previsto e olhado junto às crianças, depois que elas começam na vela. Claro, a vela, se diz até que pode ser um esporte calmo, mas não é tão calmo, né? Traz um pouco, traz a aventura também, né? O que eu posso dizer, assim, as crianças que praticam vela, são crianças bem tranquilas, elas aprendem a responsabilidade, eles viajam muito, eles têm que cuidar da roupa deles. Claro que existe uma equipe que vai com eles, acompanha eles, mas a gente dá responsabilidade. A vela também é um esporte muito atrativo porque ele não tem juiz, não tem árbitro, não tem câmera para ver, certo? Então, eles mesmos que vão se policiando o outro velejador. Se teve algum erro, ele pune dentro da água. Isso que é o interessante da vela, sabe? Essa união deles também fora. O importante é ser velejador. Maravilha. Mas, bom, o foco também não é só crianças, né? A escola também dá aula para adultos, né? Quando o adulto chega aqui, o adulto, né? Eu quero velejar. Qual é o foco desse adulto? E se é difícil também começar? O foco principal do adulto é a vontade de velejar, porque ele, geralmente nós trabalhamos, a gente brinca que a vela é dos 8 aos 80. É um esporte que não requer ter 40, 50 anos, ele não envelhece nunca, certo? Então, nós temos cursos, depois do Optimist, nós temos vela jovem, que são meninos que saem do Optimist e estão fazendo uma transição para uma outra classe. Depois, nós temos curso de adultos, de monotipos, de monocássico, como a gente chama. Temos curso de oceano. Fora isso, temos as habilitações, de arraiz amador, mestre amador e capitão amador. Bom, e a partir dali, é muito difícil, como eu te perguntei, é difícil esse começo para o adulto? Claro, criança é mais fácil, o pessoal aprende de forma lúdica, mas para o adulto? Para o adulto, até a gente brinca que o nosso curso é diluído em 8 finais de semana, são 8 aulas. Ele tem uma aula para o final de semana, na segunda aula ele sai velejando, então assusta quando a pessoa vem aqui, na segunda aula eu vou velejar, e na segunda aula ele sai velejando, certo? Ele é fascinante porque o adulto já vem com aquela vontade, chega aqui, ele aprende muito rápido também, gente, e depois se torna um proprietário de barco, um futuro sócio do clube, temos muitos casos aqui dentro do Veleiros do Sul. Quanto realmente alunos entre crianças e adultos, no total, colando de férias, quantas pessoas, quantas crianças circulam? Um semestre, vamos dar um exemplo para vocês, de março a julho, que a gente chama de semestre, mas é um quadrimestre, nós passamos pela gente aqui, quase 150 a 200 alunos aqui, na escola de vela. Na escola de vela. Na escola de vela. Bom, só falando agora das crianças, as crianças também conhecem a montagem do barco, elas trabalham com toda essa questão também? Eles trabalham, eles montam o barco, aqui o Veleiros também tem uma coisa muito bacana, aqui dos últimos 5 anos, com os projetos que a gente conseguiu, cada menino tem o seu próprio barco, então ele aprende, já Deus da escola, que o barco tal é dele, se ele não vier, ninguém vai velejar naquele barco, ele é responsável pelo material dele, pela montagem, desmontagem, cuidados de lá, de limpeza, de manutenção, isso é muito legal, isso também é uma característica da vela, aprende essa responsabilidade de ter com o seu material. Agora, TV Esportes, faz uma pequena pausa, porque a gente vai ver os destaques aqui do programa. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos das eliminatórias sul-americanas, seleção brasileira de futsal garante vaga no Mundial da Lituânia. Em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, o time do técnico Marquinhos Xavier não tomou conhecimento de Colômbia, Paraguai, Equador e Peru. Neste sábado, o Brasil encara a Venezuela numa das semifinais. A decisão é no domingo. Quatro seleções da América do Sul vão disputar a Copa do Mundo em setembro. Palmeiras fica com o título do EFPAN 2020. Na final, o time paulista bateu o Grêmio por 3 a 0. O tricolor buscava o heptacampeonato no tradicional torneio de sub-13, que é disputado em Alegrete na fronteira oeste. Meninas do time sub-16 do Inter conquistam a Libertadores da categoria. A competição terminou no domingo, no Paraguai. Na partida decisiva, vitória sobre o Liverpool do Uruguai por 3 a 0. Com o título, a equipe colorada vai disputar a Copa Disney, considerado o Mundial da categoria em Orlando, nos Estados Unidos. E assim a gente vai terminando o TV Esportes desta semana. Agradeço muito a sua companhia e a gente se vê por aqui na próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri